Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje tá chovendo muito, previsão ciclone pra hoje. Tô fazendo vídeo aí no dia que já vai o vídeo mesmo, porque eu não tive tempo de fazer o vídeo um dia antes, como eu sempre faço. Minha filha tá em casa, suspenderam as aulas aqui no Rio Grande do Sul, devido a essa previsão, né? Tempo de muita chuva. E eu agora que eu vim aqui fora, eu vim ver como é que tá a situação das plantas, das coisas, se virou algum vaso, se tá tudo ok. Eu encontrei alguma coisa fora do lugar, sim. Eu vou tá compartilhando aí com vocês. Sou a Ciane Moraes e esse é o canal Flores do Meu Jardim. Primeira coisa que eu vi foi esse jarro de leite aqui, ó, com o meu eônio, todo no chão. Todo espatifado no chão, mas pelo jeito ele só amassou e não quebrou. Aí tem o colar de rubi junto, ó. Ali tem um enfeite de elefantinho. Isso que é um arranjo pesado, ó. Tava em cima desse pilarzinho aqui e ele tombou. O outro permanece firme aqui. Então eu vou mostrar pra vocês antes de juntar. Daí, ali na estufa tava erguida a lona pra cima, que eu sempre deixo erguida pra entrar sol, ou entrar uma chuvinha, mas não uma chuvona. Ela acabou baixando por conta toda, de qualquer jeito. E o meu vaso de cerâmica lindo quebrou. Olha aí, porque ele tava aqui, né? E aqui a minha big head toda espatifada. Olhem a situação. Quebrou toda. Então eu vou ter serviço aqui. Essa outra planta ali também, ó. Pendeu pra um lado. Chegou a fazer um buraco na terra. Toda pro lado, ó. Vou arrumar ela também. Pra lá já dá pra ver que tem coisas viradas, né? Vamos entrar lá pra dar uma olhada. As plantas aqui, por fora, deixa eu ver se tem alguma coisa que tá meio espatifada. Não. Aqui parece que tá ok. Parece. Vamos ver minhas águas vozes. Aqui quebrou uma haste floral, mas é o de menos. O resto tá ok, né, pessoal? Tá? Então vamos dar uma olhada lá pro lado de dentro da estufa. Ver como é que tá a situação. Eu tô com uma sombrinha. Vou largar a sombrinha aqui. Vou dar um pause. O meu vaso do Sedum Stale. Mais um pouquinho já era. Eu vou tirar ele logo. Olha aqui, ó. E ele é pesado. Se cai em cima das outras plantas ali, ó, dá um belo de um estrago. Vamos ver como é que tá essas aqui. Ó, de bolinha do Sedum Stale em cima dessa gavóis Honey Pink. Ó, encheu de bolinha, ó. Que dó. Só que essas bolinhas aqui a gente joga na terna, elas brotam todas. É muito difícil não brotar. Mas olha aqui, ó, os pedacinhos que caiu do Sedum Stale. Aqui também. Umas bolinhas ali. O resto tá ok, né? Aqui, vaso virado. Mas não tinha nada dentro. Uma bacia cheia d'água, porque aqui é o lugar das goteiras, que eu já falei pra vocês. Desse lado, onde eu coloco mais as plantas que gostam de água. Aqui tá tudo certo. Ó, minha caixa de substrato, que eu não tenho maneira onde erguei em cima das mesas, porque as mesas estão todas ocupadas. Eu não tenho mais espaço. Ali eu tinha deixado aquele vaso com uns pedaços de isopor já picado. Virou com a ventaninha. Vamos ver pra cá. Isso aqui não tava aqui. Aliás, claro que não tava aqui. Agora é que eu me toquei. Ele não é simplesmente esse vaso reciclável aqui, que é o escorredor. Ele tinha duas niches plantadas nele, que eu lembro perfeitamente. Gente, eu vou procurar onde foi. Ele ficava aqui, ó, em cima desse tronco, desse toco aqui, ó. Meu Deus do céu, gente do céu. A minha falcata. Olha aqui. Ela tá gigante, ó. Caiu fora do vaso. Não sei onde foi o vaso. Ah, tá lá. Já vi. Depois vou mostrar. Olha aqui. Isopor, que é tudo que eu coloco por debaixo. Olha aqui as coitadas. Ó, uma niche. Não tá focando. Achei uma. Vamos ver a outra aqui, ó. Senhor amado. Eu achando que era só o vaso, ó. Vocês viram. Esqueçam até o que é que eu tenho, ó. Toda a terra aqui perdida. E aqui eu tinha até umas mudinhas, ó, que eu tinha feito, que sobrou espaço no vaso. Eu tenho a mania de jogar. Mudinha, folhinha. Precisa aproveitar, né? Fazer berçário. Olha aí. Foi tudo pro chão. Vamos ver pra cá. Mas tava uma ventania essa noite. Só Jesus na causa. Aqui o vaso, ó. Ó, o vaso da falcata tá aqui. Ô, Senhor. E aqui como é que tá minhas coisas? Vamos ver. Eu tô vendo junto com vocês, porque eu não tinha visto nada. Essa marmorata, gente, já era, ó. Ela tá muito feinha. Ela tava plantada lá num canteiro. Tirei ela. Tava linda. Ela tá até frouxa aqui. Nem raiz não tem. Ah, vou ter que decapitar. Vou ter serviço, ó. Em pleno dia de chuvarada, eu podendo ficar bem de boa, né? Dentro de casa, vendo um filminho. Tem que vir aqui pra estufa nesse frio. Fazer as coisas, ó. Tudo virado, meus. Enfeites de caninha. Ainda bem que não quebrou. Aqui a plaquinha da Apus. Agora que eu tô vindo ver aqui minhas plantinhas, ó. Junto com vocês pra ver a situação. O que que quebrou aqui, Jesus? Olha aqui. Dá zorro. Um bom pedaço da folha, ó. Toda quebrada. O problema é que eu não tenho mais onde enfiar planta. E vamos ver pra cá se tem alguma coisa danificada. Não. Aqui tá tudo ok. Agora vou dar uma olhadinha pra lá, ó. Aqui tem um vazinho. Mas ele não tinha nada. Só vou ter que organizar depois as bagunças. Tá bem, bem molhado o cascalho. Olha só. É porque entrou bastante a aguaria aqui mesmo. Que a aguaria vem de lá, né? Desce toda enxurrada e vem bater aqui na estufa. Essa caixa fui eu a culpada, porque eu deixei ela aqui. Ontem eu ia levá-la lá pra dentro pros meus gatos. Eles amam uma caixa, ó. Mas já era, molhou toda. Só botando fora agora. Meus coelhos. Oi, amor. Oi, meu bebezinho. Depois eu vou tratar deles. E o meu gordinho. Lindo, maravilhoso. Lindo. Depois eu vou tratar deles. Ó. Ali o isopor. Dá bagunça, né, gente? Fica feio. Eu vou organizar tudo isso aqui porque eu não suporto bagunça. Olha a bagunça que ficou. Que bagunça. Água, água, chuva que Deus manda pra nós. Faz falta, mas quando é demais, dá uns estragos. Aqui as minhas cantes. Olha a de água que pinga nelas. Bem no miolo. Acho que eu vou ter que tirar daqui esse vaso, porque ela gosta de água. A cante por ter a folha fina, mas não muita. Muita aguaria também, também não, né? Aqui é uma pontinha que quebrou. Ó como tá encharcado o substrato dela. Muita aguaria não. Essa aqui também. Vou ter que tirar essa cestinha daqui porque muita aguaria se torna encharcamento e as plantas, às vezes, não resistem. Olha que lindão que tá meu eônio. Minha bagunça. Essa aqui de tanta água que pegou, ó, tanta chuva, que ela ficava numa cesta ali junto com umas outras. Ela deu podridão no caule, eu decapitei, deixei só a cabeça aqui pra ver se seca. Aquela caixa lá no canto são plantas que eu vou separando das clientes, conforme me vão pedindo. Eu vou separando ali pra não fazer misturança. Tá, pessoal? Olha só. Então eu não tenho espaço mais nada aqui nas minhas mesas. Tá tudo muito cheio. Já mostrei minha estufa várias vezes pra vocês. Não é uma estufa grande, é pequena, mas eu ainda tenho que agradecer a Deus. Mesmo sendo pequena, eu tenho a minha estufinha, né? Pior se eu não tivesse. Onde eu ia colocar tudo isso, né? Então é isso. Olha aqui embaixo, olha lá a aguaria, ó. Olha a aguaria que vem lá. É esse o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês como que tá o tempo em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, aqui pros gaúchos. Tá nessa situação. Mais uma quebrada e eu não tinha visto. Uma Helen. Tava bem bonita nessa chaleirinha aqui, ó. Ó, quebrou aqui. Eu vou plantar ela. Fora não vai. A gente planta, faz muda. Essa aqui também quebrou tudo aqui do lado, porque não tava assim, faltando folha. Aqui também quebrou a cabecinha. Tá tudo no chão lá as folhinhas, agora que eu vi. Vou tirar aqui essas que a lua na bate, que são mais sensíveis. Tá, meus amores? É isso então. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhem. Grande beijo. Um ótimo dia, né? Uma ótima quinta-feira. Olha aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.